Entendeu? A loja, ou eu trabalho, ou eu vou... E também se eu não trabalho, eu não recebo. Pronto. Gosto. Obrigada. Próxima estação, na estacion, consolação. Acesse a linha 4, amarelo. Acesse a linha 4, visita, viu, assiste. Exit on the left side. haben, tem mais Michael do David do Jackie, em levant pretty much realmente, assim, do David do Jackie, não, tá? Obrigado.